Eu, nós e nosso meio ambiente, o WebDoc, apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 7, nossa convidada é Lourdes Alves de Souza, educadora, psicóloga, pós-graduada em gestão do conhecimento e especialista em desenvolvimento local pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, e mestranda na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Programa de Psicologia Clínica. Ela atua também como conselheira e docente na Associação Palas Athena. É certificada em ética, cultura de paz e dinâmicas de convivência e em mediação, facilitação de diálogo e construção de consenso. Lourdes é coautora no livro O Papel da Universidade no Desenvolvimento Local, Experiências Brasileiras e Canadenses, publicada em 2011 pela editora Seco. E neste depoimento conta a importância de duas mulheres negras africanas ganhadoras do Prêmio Nobel da Paz. Seja bem-vinda. O Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc pergunta, Lourdes Alves de Souza, quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? Ei, Sucena, que reflexão bonita essa, né? Porque, apesar de muita tristeza, de muito medo e de muita raiva também, né? Esse foi um ano difícil, um ano inclusive difícil de nomear, né? Talvez desafiador seja o grande, a grande bandeira para esse ano de 2020. Mas interessante poder ver a perspectiva de várias pessoas, né? E aqui fiquei pensando na sua questão. E tem algumas coisas para contar, né? Primeiro, por ser psicóloga, também por ser educadora, eu tenho um trabalho de educação desde que eu me conheço por gente, eu estou na sala de aula, trabalhando com grupos, trabalhando com desenvolvimento humano. Então, quando essa pandemia começou, né? Eu tinha duas questões em mente. Uma, como é que eu posso reagir a isso de uma forma positiva? O que que tem de... o que que eu posso fazer para contribuir, para ajudar nesse cenário de tanta insegurança, né? Eu trabalhei bastante essa questão das ferramentas, das tecnologias, da internet, eu fui atrás, né? Desbravei, suei a camisa para poder aprender, dar aula, receber aula, dar palestra, falar com outras pessoas, usando só essa linguagem, né? Foi o que tínhamos em mão para fazer, né? E como contribuir, como fazer alguma coisa para tirar as pessoas e a mim mesma, né? Do susto, do espanto, né? Da dor, né? E eu já tinha um projeto, Sucena, de 2019, para começar um grupo de estudo, né? E eu tinha escolhido um livro, Guerreiras da Paz, que é um livro de uma liberiana, o nome dela é Leymar Goboyer, uma mulher que ganhou o prêmio Nobel, da Paz, em 2011, né? E é um livro que a autora conta a história de... da guerra civil da Libéria, e uma guerra contemporânea. Ela fala dos anos 90, né? Uma guerra que durou 14 anos. E quando essa guerra começa, a Leymar tinha 17 anos, né? E quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro com outras mulheres, porque é a história de mulher, né? E uma história de uma mulher que consegue, no meio de uma guerra, na sua adolescência, no mais alto dos seus sonhos de futuro, criar condições para lidar com a questão da guerra, de uma forma positiva, de uma forma não violenta, né? Então, em dezembro de 2019, eu comecei esse projeto, e estou até agora atravessando todo esse período, com um grupo de mulheres, né? Somam 25 mulheres, e é interessante que metade delas, eu fiz questão, metade delas fosse negras, né? Para que a gente pudesse conhecer a história de uma mulher africana, conhecer um pouco da cultura, conhecer um pouco da geografia, conhecer um pouco do pensamento, dos instrumentos, né? De como a África, ou alguns lugares da África, lidam com as situações de cotidiano, né? Então, esse tem sido o meu projeto, né? E eu posso te dizer o seguinte, que me envolver com esse grupo de estudo, com 25 mulheres, para ler um livro, né? Me trouxe uma condição importante para esse período da pandemia, né? Ficou muito claro que todas nós nos fazíamos companhia nesse período da pandemia, à medida que nós estávamos lendo esse livro conjuntamente, né? E ler uma história de vida, porque, ao mesmo tempo que a Leymar conta a história de guerra, ela também conta a história da própria vida, né? O quanto ouvir essa história também nos fez contar histórias das nossas próprias vidas, né? Também nos fez experimentar, e para mim fez uma diferença incrível, porque estar com mulheres negras e brancas falando sobre uma história de vida de África, né? Que traz a experiência de muita dor, né? E, com certeza, fez com que a gente também lembrasse das nossas histórias em pontos onde sentimos dor, onde tínhamos algumas questões importantes para tratar. Foi de um aprendizado fantástico, né? Eu acredito que com essa experiência, todas nós ganhamos um pouco mais de confiança na relação com outra mulher. Ganhamos também mais aprendizado sobre a nossa própria ancestralidade, um pouco da nossa história, né? Nós brasileiros, nós brasileiras, sabemos pouca coisa sobre a África. Então, esse período de leitura, de passar esse tempo junto com a Leymar Gouboiê, lendo esse livro Guerreiras da Paz, e eu espero ter a oportunidade ainda de encontrar com essa mulher e continuar entendendo um pouco da luta dela, né? Porque o que ela faz de grandioso e que merece um prêmio Nobel da Paz, né? Ela organiza na Libéria um exército de mulheres de forma não violenta para terminar com a guerra. As mulheres foram para a rua, as mulheres vestidas numa camiseta branca e empenhadas, né? Em parar as mortes no país. Independente dos interesses políticos, econômicos, nacionais e internacionais, aquele grupo de mulher conseguiu fazer parar a guerra. Isso é incrível. Incrível. Isso é de uma força muito grande. E eu penso que para nós, mulheres brasileiras, e sobretudo nesse momento da pandemia, é um aprendizado importante. O que nós podemos fazer, né? Para lidar com as nossas questões e fazer em conjunto. Como é que nós podemos nos apoiar? Como é que nós podemos nos fortalecer? Como é que nós podemos nos tornar, né? Guerreiras da Paz. Então, esse é um grande aprendizado e para fazer esse trabalho nós também tivemos que olhar para as nossas próprias histórias, para as nossas emoções, como é que nós estamos vivendo esse período da pandemia. Foi muito oportuno passar esse tempo junto com essas mulheres e criar esse espaço, né? que também é um espaço de saúde mental, né? E você poder preservar a sua sanidade, ter com quem conversar, poder ter um espaço acolhedor, um espaço onde você pode falar das suas inquietações, contar suas histórias, saber que ali tem acolhimento, né? Então, é esse trabalho que eu tenho feito e o resultado desse, depois de um ano fazendo essa travessia com essas mulheres, né? Um fruto desse trabalho. Eu me dou conta que preciso voltar para a universidade, fazer pesquisa, estudar, falar um pouco sobre as dores humanas, sobre os traumas, não os traumas só pessoais, mas os traumas que uma sociedade pode ter em algum período. Quando a Lei Margot Boyer conta sobre os traumas provocados pela guerra, longo tempo, de uma tensão enorme e com todas as atrocidades que a guerra causa, né? Os traumas que aquela sociedade fica. E uma das coisas que me chamou a atenção e me fez pensar e é sobre isso que eu estou debruçada agora, é sobre os traumas provocados pelo pelo racismo, né? Olha quanta coisa pudemos colocar luz, né? Quanta lente que usamos durante esse período da pandemia para ver a questão do racismo. Não só no Brasil, mas no mundo, de colocar em pauta as questões das vulnerabilidades, das desigualdades, né? Todas elas fazendo parte de um mesmo mecanismo, né? de racismo no nosso país. Então, fazer essa travessia com essas mulheres, poder criar um espaço onde a auto-reflexão também está acontecendo, eu estou aprendendo com os outros, mas eu também estou aprendendo com a minha própria história, um espaço de contar histórias que talvez aquelas que eu nunca contei, mas que elas existem, que elas estão guardadas, né? Que são aquelas histórias que nem sempre a gente gostaria de ter vivido, mas a gente viveu, né? Então, esse tem sido um período de muito aprendizado e descoberta, como mulher, como uma mulher negra, como uma mulher afrodescendente, estou descobrindo a África, Estou tendo um tempo, um tempo nessa pandemia de olhar para a história de colonização brasileira, muito inspirada naquilo que eu estou lendo sobre a colonização dentro da própria África, né? Esse primeiro livro maravilhoso, indico para que todas as pessoas possam conhecer da Leymar Goboyer, é um livro da Companhia das Letras, chama-se Guerreiros da Paz, né? Também sigo com essas mulheres vendo um segundo livro que se chama Inabalável, também escrito por uma mulher, ganhadora do Prêmio Nobel em 2004, o nome dela é Wangari Matai, essa mulher é incrível a história dela e é incrível o feito que faz com que ela também ganhe esse prêmio na Guarda Paz, né? A Wangari Matai estudou biologia, estudou química, física, ela é nascida nos anos 40 no Quênia, aos 20 anos ela, por um processo de bolsa de estudo, ela vai estudar nos Estados Unidos, depois ela vai fazer doutorado na Alemanha, ela é a primeira mulher a ter esse título de doutorado, faz uma carreira acadêmica, ela sempre galgando cargos, que ela é sempre a primeira mulher a ter aquele cargo, antes eram só homens, o que que ela faz incrivelmente quando ela volta no Quênia? Ela começa um processo também com outras mulheres, de articular mulheres que estavam na pobreza, ela começa a articular mulheres que conseguem perceber que todo o processo de colonização fez com que a floresta do Quênia fosse devastada, a floresta que ela conheceu na infância e que era uma referência para ela, então Wangari Matai também organiza, não um exército como fez a Leymar, mas ela organiza uma rede, ela funda uma ONG que chama Movimento Cinturão Verde, acho importante nós brasileiros conhecermos essa história, porque com essa organização de mulheres que começaram a replantar a floresta, que tinha sido devastada, juntas, essas mulheres plantaram 45 milhões de árvores, 45 milhões de árvores, talvez a gente não tenha nem noção do que significa isso, mas acontece que isso fez com que a Quênia tenha a segunda maior floresta tropical do mundo, e eu quero ter, essa é uma outra conclusão que eu chego nesse período de pandemia, eu quero ter a oportunidade de ir ao Quênia conhecer um pouco dessa cultura que é capaz de plantar uma floresta, um pouco do que faz esse grupo de pessoas plantar uma floresta, de ter força para plantar uma floresta, num país pobre que foi super explorado, pela colonização, e que tem essa força, e isso tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com as coisas que eu acredito como profissional, eu estou buscando essa história de superação, estou buscando essa história de fazer mudanças, a partir do princípio da não violência, não acredito que a violência pode acabar com a violência, não acredito nisso, e fazer isso com outras mulheres, e fazer isso pensando na realidade que nós estamos enfrentando, isso para mim é bastante motivador, então eu fico realmente grata pela oportunidade de dizer que esse período da pandemia foi um período de conhecer melhor as minhas emoções, de lidar com elas, não falar delas, mas viver profundamente, isso tem a ver com autoconhecimento, a possibilidade de fazer um mergulho, de me tornar mais, de me conhecer melhor, de me perceber mais humana, foi um período também de desacelerar, desacelerar, ter tempo para contemplar, ter tempo para reparar, porque essas histórias me fazem hoje plantar, essas histórias me fazem estar mais atenta à questão ambiental, à questão das relações, à questão do cuidado com o outro, da solidariedade, da compaixão, da empatia, como possibilidade de cultivo. Essa pandemia me fez experimentar de uma forma muito profunda a tristeza pela perda de muitas pessoas, eu acho que talvez nós todos os brasileiros já temos a experiência de ter perdido pessoas em função dessa pandemia, e como educadora e como psicóloga, eu quero trabalhar, eu acho que o que eu já faço já é, mas eu quero avançar nesse sentido, de trabalhar para que a gente possa ter a possibilidade de curar, de curar os traumas que estão... que eu estou acostum thirds eu, eu estou para que eu, 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 eu estou a mão na sua